Comercial Sudoeste TMN ao vivo Estamos aqui com o Fred, com o Cruz e com o João Gomes do Orelha Negra Bem-vindos ao estúdio da Rádio Comercial Dois anos depois de terem estado no Sudoeste em que deram um concerto espetacular no final de noite ali no palco TMN estão de volta para um espetáculo no Groove Box Como é voltar ao Sudoeste? Tínhamos muita vontade de voltar aqui hoje por estarem cá os roots por ser uma noite que achámos que tinha tudo a ver com o nosso com a nossa música e com o nosso público Para nós, uma surpresa porque também não sabemos muito bem como é que vai correr e para o público que já nos viu este ano vai ter a oportunidade de se nós vamos tocar 50 minutos são 3 momentos, mais ou menos 7 minutos cada um por isso, quase metade do concerto vai ser novo Nós não somos uma banda também de tocar muito 50 concertos no ano não queremos fazer isso e também não temos essa hipótese por isso escolhemos bem os sítios onde vamos tocar sempre e tentamos fazer cada espetáculo que seja um bocadinho diferente um do outro e por exemplo, para este concerto específico do Sudoeste tivemos agora, sei lá, 5 dias seguidos a ensaiar da 1 da tarde, da 1 da tarde às 6 mas só para dois momentos cada espetáculo é um espetáculo diferente não existem dois concertos iguais para dois momentos de 14 minutos demorámos 5 dias Comercial Sudoeste TNN Ao vivo